Eu estou aqui no pronto-socorro do complexo hospitalar Telachomer, que fica em Ramatgan, perto de Tel Aviv. Eu tive uma crise de asma e vim me consultar aqui. E eu estou aproveitando para mostrar para vocês como funcionam as coisas aqui. Eles fizeram vários exames e agora estou esperando para ser liberada. E aqui em Israel é assim, no momento que você é cidadão israelense, você tem direito a seguro-saúde. Todos os cidadãos israelenses têm direito a seguro-saúde. Então, nós somos bem atendidos. Vamos dizer que seria como um SUS mil vezes melhorado. Eles não deixam você sair enquanto eles não têm certeza de que você está bem. Fizeram vários exames em mim, exame de sangue, ecocardiograma, radiografia, outros exames de sangue, para eles se certificarem de que realmente eu estou bem. Graças a Deus está tudo ótimo. Só estou esperando agora para sair. Mas eu aproveito para deixar esse filme para vocês verem que as coisas aqui funcionam plenamente.